No Mãos à Obra de hoje, vamos fazer uma mesa alta de bar. Será a última tarefa de bricolage neste jardim. Portanto, Carlinhos, isto é uma mesa muito simples, ok? Eu fui ao Leroy Merlin e fui buscar tampos de bancada de cozinha, ok? Eu queria aqui uma mesa grande, com presença, destacar esta mesa, uma mesa de convívio para muitas pessoas. Portanto, fui buscar a bancada de cozinha que é grande, ok? A ideia será fazer aqui uma mesa de, imagina, uma mesa de 2,5m de comprimento por 1,30m de largura. Estes tampos que nós trouxemos são 2,5m por 65m. Sim, portanto... O tampo nós não precisamos de mexer, ok? Temos um tampo em que vamos colocar umas laterais direitinhas ao chão, com a altura que nós queremos, vai para um lado, vai para o outro, fica uma parte de uma mesa feita e vamos copiar. Isto é um U, ok? Exato. E a outra mesa, igualzinho. Portanto, 2,5m por 65m, um pé, um pé, um U, está feito. E depois vamos unir as duas. E assim, temos uma mesa grande, não temos muitos cortes, excepto os pés, e fica uma mesa espetacular, grande, vai nascer aqui nesta parede, que é uma península, e eu acho que vai ser uma peça fundamental. A treta, de facto, é espetacular. Pensou bem, e nós vamos executá-las ainda melhor, porque a nível de cortes não temos nada que fazer, só temos que cortar 5 peças de 90, que é a altura que a Teresa quer. Certo. Fazer duas mesas, vamos uni-las com estas quadras que a Loire Marvan tem, tem vários tamanhos, nós trouxemos vários tamanhos para saber. Certo, para ajustarmos aqui. A parafusar, não vamos ver parafusos nenhum, vamos ver zero parafusos, e atenção, cuidado lá em casa, os parafusos não podem ter, não podem ser com uma medida superior ao tempo, ou seja, o tempo tem 3, não temos que ter um parafuso, 3 para baixo, não, 3 para baixo, 3, porque ainda temos aqui a espessura. Então, Tereza, muito simples. Então, Carlinhos, só para recapitular, 2 tempos de cozinha completos, 4 laterais, e você vai cortar, se falou, em 5 pés, porque é para termos um ao meio, porque como a mesa é muito comprida, porque a tela vai fazer um arcozinho. Ok, está feito. Tereza, mãos à obra. Mãos à obra. Mãos à obra. Bom, uma dica muito importante. Nós, para parafusarmos os pés a esta mesa, vamos fazê-lo ao contrário, ou seja, vamos pôr a parte de baixo em cima dos cavaletes, e depois vamos usar estes L's, estes parafusos, e por fim, é só apertar. Nós vamos fazer desta maneira, porquê? Porque torna-se mais fácil em aplicar os parafusos. Porque se estivesses por baixo da mesa a fazer isso, era muito mais difícil. Portanto, neste caso, vai-lhes facilitar imenso o trabalho. Carlinhos! Tereza! Grande amezão! Isto é um mês enorme, enorme, enorme! Para os convidados todos, e com espaço para toda a gente, está espetacular. Era isto mesmo. Agora, vamos acabar o projeto, reta final, vamos para a decoração, e aí eu estou a jantar a casa. Isso é que é para lá.